Olá, boa tarde. Vamos dando continuidade à leitura do livro do Poder do Agora, da parte O Maior Obstáculo para a Iluminação, segundo trecho. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprégo-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero própria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção. Como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo. Como se soubessem do que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como, o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós e, quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto o ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença. A realização do eu sou, que antecede o eu sou isso, ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Então, ficamos agora com esse trecho e até o próximo vídeo, que a gente vai liberar o outro trecho sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada! Arigato! Iokatanei! Então, tem que encerrar o vídeo, esqueci. E aí